O grave acidente foi registrado neste último sábado na BR-116, próxima à cidade de Santa Bárbara do Leste. A batida envolveu três veículos, um caminhão com placas de Marataízes e Espírito Santo, um motorhome com placa de Belo Horizonte e um carro de passeio com placas de Caratinga. Maria Cristina Macedo Oliveira, de 61 anos, e Glaucio Lima Santos, também de 61 anos, estavam no automóvel motorhome. Eles faleceram logo após serem socorridos para a unidade de pronto atendimento em Caratinga. Ambos sofreram diversas fraturas pelo corpo e tiveram parte de uma das pernas decepadas. Nós fomos no avião 93 e comparecemos ao local para socorrer uma vítima que estava presa no micro-ondas, modelo motorhome, e estava com uma das pernas amputada. Ela perdeu bastante sangue, fizemos encarceramento usando o romatro e conduzimos ela para a UPA. Fizemos um processo para limpar a pista usando água e depois jogamos serragem para absorver o óleo. E como era uma colisão frontal, tivemos que ter rapidez no socorro. Os bombeiros Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste, junto com os bombeiros militar de Caratinga, trabalharam em conjunto neste acidente. Com o impacto da colisão, a cabine do caminhão, que estava ocupada por uma família, chegou a se separar do chassi. Nenhum dos ocupantes se feriram, assim como o motorista do carro de passeio. Devido a grande quantidade de óleo que vazou do tanque dos veículos envolvidos, a rodovia ficou fechada nos dois sentidos. Eu vim em direção de Realeza, Caratinga, e aproximadamente aqui nesse trecho da rodovia, eu me deparei com o motorista do caminhão vermelho ali, da Mercedes. Ele ultrapassou dois caminhões na curva, entrou na curva e já veio rodando, onde ele já chegou a colidir com o micro-ônibus amarelo ali. E eu estava vindo atrás do micro-ônibus, segurei o máximo possível que eu pude no freio, mas infelizmente com a pista molhada não parou. Não dá muito para ver, mas uns 80 por aí. Aí quando o carro rodou, não teve como eu sair fora mais, aí vinha um carro contra, aí o carro foi tentar sair fora também naquilo que estava vindo, naquilo que ele foi sair fora, pegou. Se ele estivesse na mão dele, talvez ele tinha que passar direto. Mas ele tentou sair fora também, que veio, que ele viu que o carro rodou, saiu da mão e ele saiu junto. Aí eu peguei e quando fui ver eu já não vi mais nada, já estava.